Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser o unboxing mensal da caixinha do Cyclefantastic e hoje temos aqui o unboxing desta caixa que é a caixinha do mês de Agosto. Já sabem como é que são estes vídeos aqui no canal, eu já faço estes vídeos aos anos, portanto vamos abrir a caixinha, ver o que é que traz cada produto, se vale a pena, se não vale a pena, quanto é que eles valem, se foi uma boa caixa, se não foi uma boa caixa, portanto o vídeo de hoje vai ser obviamente a abrir esta caixinha e a ver todos os produtos que vêm aqui dentro. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, já vos mostrei que a caixinha tem estas cores e quando abrimos então a tampa traz a nossa frase do mês de Agosto que é Together we can do great things, portanto juntos podemos fazer coisas grandes. Temos então a revistinha que eu sei que isto às vezes há meses em que se recebe, outros que não se recebe, eu tenho recebido nos últimos meses, quero que me digam, obviamente isto eu pergunto-vos todos os meses porque eu sei que às vezes há aqui uma diferença, outras vezes tem a ver com zonas. Eu vou dizer-vos, eu vi uma caixinha que era a Beauty Box do UK que tinha um produto da... A do UK tinha a marca Living Proof, exatamente, esta era a do UK que eu estou aqui a ver, tinha então o mesmo blush, o mesmo creme de corpo, trazia também uma máscara, trazia também o produto da Glove, portanto havia dois produtos que eram diferentes, é por aí. Para quem estava na dúvida como eu, há duas caixas este mês, uma em colaboração com a Rosie Conwell, acho que sou eu, que é só para o UK, que é assim e tem maioritariamente os mesmos produtos e depois temos a do resto da Europa, que é esta que eu tenho aqui para vos falar. É só porque, imaginem, eu quando recebi eu fiquei muito a confusa, eu pensei, onde é que está o produto da Living Proof que eu queria tanto experimentar e depois percebi que realmente há duas caixas, portanto. Vamos falar da europeia, eu sei que também há malta desse lado que subscreve a Box e vive no UK, lucky you, porque a vossa caixa é a melhor que a nossa. Vamos lá então aos nossos produtinhos, tenho aqui a revistinha que nos mostra um dos sneak pics do mês que vem e é um produto que já se viu antes e eu já acabei com o meu, portanto eu estou super enxiasmada que isto venha de novo porque é um produto que eu amo e acabei com o meu super, super rápido que é da By Terry e é o Bond Rose, mas em formato gloss, portanto é o bálsamo à base de rosas, é o bálsamo de lábios à base de rosas, mas em vez de ser no pote, que é assim o mais famoso, vem em formato tipo líquido gloss e vale 14 libras. Isto já saiu uma vez numa caixinha e eu adorei, de cheiro imenso a rosas, é péssimo o cheiro, mas o produto em si é tão bom que eu adorei e acabei até ao fim e estou muito satisfeita que venha para o mês que vem. E a By Terry é uma marca super cara, portanto very, very exciting e agora sim, sem mais demora, vamos ainda passar para os produtos da nossa caixinha deste mês. Então o primeiro produto é um produto da marca Filorga e é uma, um sérum, portanto é um sérum anti-idade purificante que ajuda tanto com blemishes, portanto com borbulhas, como também ajuda com linhas finas e rugas. Diz que é uma fórmula única de Filorga e diz que este sérum ajuda a proteger também contra os agressores externos e ajuda a reduzir a aparência de imperfeições. Ingredientes principais, niacinamida, adoro niacinamida, traz também óleo de amêndoas doces, ácido cítrico e ácido glicólico, portanto o ácido cítrico e o glicólico vão ajudar a fazer uma esfoliação química. O almond oil, eu creio que o óleo de amêndoas é capaz de hidratar, por acaso não sei. E a niacinamida ajuda com imperfeições, borbulhas, oleosidade, poros, etc. Isto é um produto que é, eu vou dizer mini porque isto são 7ml e normalmente os sérums rondam os 30ml. Normalmente é 30ml, há algumas marcas que têm sérums de 50ml, mas a maior parte são sérums de 30ml e vou agora procurá-lo aqui no instante na app da Look Fantastic para ver quanto é que isto vale mais ou menos, vou fazer as minhas contas. Ele já há uns meses que deixaram de ter os valores aqui discriminados, mas eu faço as minhas contas na mesma e a gente vê mais ou menos quanto é que estas coisas valem. E o tamanho grande custa 70€ e 45, que vem com pump, é um packaging todo XPTO, assim, super fancy. Este aqui é segundo as minhas contas, por ser 7ml, que é um tamanho, eu vou dizer que é mini. Sabem que eu deixo sempre aqui no rodapé as contas já feitas mesmo, precisamente no computador. Mas pronto, primeiro produto, produto mini e é um produto da Skincare. De seguida temos uma máscara unitária, full size da Skinmon e esta é para os olhos, não estou em erro, exato, esta é para os olhos. Já estive aqui a procurar no site da Look Fantastic, portanto esta aqui eu não faço a mínima ideia quanto é que ela vale. uma unidade de, portanto, um par. Não vou dizer dois pares, não. É uma unidade de um par. Meu Deus, um par. Skinmono. E então esta é a Radiance Recovery 4C, portanto, duas vezes, não, eu creio que isto é um pack. Um par de máscara de olhos, daquelas tipo celulose. E então isto diz que é uma máscara com um sérum enriquecido com uma tecnologia que se chama Liposome, que ajuda a reduzir os dark circles, portanto as olheiras. Também ajuda com as linhas finas e com, portanto, inchaço aqui nesta zona. Diz que os ingredientes principais são colagênio, camomila, pepino e vitamina C. Vitamina C é ótimo para iluminar tudo o que é as cenas que tenham vitamina C ou cafeína, iluminam. Colagênio é bom para encher e a camomila e o pepino para refrescar, digo eu, não sei. Eu não sou a Skincare Specialist, só quem não me dá a ver a letra, se faz favor. 10, 15 minutos debaixo dos olhos e os olhos ficam com um aspecto mais calmo, mais refrescado, mais firme e mais plumped. E diz também que tem peptidos. E então, máscara unitária é full size e eu não encontro aqui na app da Look Fantastic. Provavelmente estará escutado. Os produtos da Skimor andam por volta dos 10 euros, um bocadinho menos, às vezes um bocadinho mais. Normalmente um pack deve ser abaixo dos 10 euros, mas é um produto full size, também de skin care e estou muito satisfeita porque eu adoro máscaras, obviamente, e as da Skimor são sempre boas. Ora, de seguida temos um produto da marca Ahava. Este é um produto deluxe, que é um creme de corpo. E este é o Smoothing Body Lotion, portanto, loção de corpo amaciadora, que é com kale, portanto, que é couve e turmeric. Então, é um Body Lotion em tamanho deluxe, 40 mililitros, o tamanho full size, custa R$27,95. Vem com um pumpzito e são 250 mililitros. Portanto, este é o tamanho full size de 250 mililitros, que custa R$27,95. Isto então diz que é um creme hidratante em loção, com, obviamente, açafrão e couve, que ajuda a hidratar a pele e ajuda também a revivar os sentidos. Deve ser super revigorante. Diz que é uma fórmula que ajuda também a proteger a pele contra o envelhecimento precoce, enquanto amacia e nutre intensamente. Diz para, então, aplicar depois do banho uma camada generosa do corpo para hidratar. E deixem-me lá ver este cheiro, porque isto é muito vegetal, muito vegetal junto. E eu não quero sentir que estou a pôr salada no meu rosto, ou no meu corpo, neste caso. É um bocadinho pôr salada no corpo, mas é uma salada cheirosa. Não, olha, é uma salada muito cheirosa. Por acaso, é super hidratante, só pôs um bocadinho. Quase que é daqueles mesmo nutritivos. Isto quase poderia passar por uma manteiga corporal em termos de hidratação. E o rasto que deixa, que eu pôs aqui um bocadinho na mão. Mas é muito... Uau! Por acaso, acho que vou gostar disto. Adoro estas sensações assim. Olhem só como é que a minha mão ficou. Uuuuh! Estão a ver este brilho, esta luminosidade? Foi isto. Gostei. Ora, então, segundo as minhas contas, isto vai dar mais ou menos 4,50€. É também... Este é um tamanho de Deluxe. Primeiro, digamos, um mini, um full size e um Deluxe. E é um produto de cor. Ora bem, de seguida temos o único produto de maquilhagem aqui da caixinha. Foi o produto que era o sneak peek do mês passado, que era o que aparecia como o produto do mês que vem. Neste caso, é um blush da marca Ciate. Eu acho que isto é um tamanho de Deluxe, porque eu estive aqui à procura no site, e no site o tamanho grande tem mais quantidade e a maior e o packaging é um bocadinho diferente. Portanto, eu acho que isto é um tamanho de Deluxe, de 2,5g. E é o Glow to Illuminating Blush. Portanto, o blush iluminador. O que é que é que é muito giro? É assim metalizado e tem umas estrelinhas. E este é no tom Matchmaker. Eu creio que sim, eu creio que é um Matchmaker. É uma marca também cruelty free. E então, vem assim, é um daqueles blushes que são cozidos. Portanto, exato, o tom é o Matchmaker. A packaging é muito, muito fofo. Assim, cor de rosinha. E obviamente é em tamanho mais pequenino. Agora que eu estou a ver bem, é em tamanho mais pequenino. É pequenino, mas é um fofinho. E a cor é assim. É um mix de rosa com dourado, com brilhinhos, com um bocadinho de laranja. Mas é, acima de tudo, rosa com um dourado. E então, é um baked blush que diz que, portanto, é só pôr o pincel. Obviamente, nós sabemos todos como aplicar blush, né? Como ele tem assim uma mistura tipo marmoreada, ele diz para fazer um swirl. Portanto, em vez de pousar o pincel, fazer assim uns movimentos rotativos. Para misturar os dois tons. E está a dar blush em pó. E então, eu encontrei o tamanho em grande aqui no site. E o tamanho em grande custa R$24,95. E tem assim um packaging, pronto, um bocadinho mais fancy, como vocês conseguem ver. Mas, muito satisfeita. É um blush deluxe e, sinceramente, quem é que acaba um blush hoje em dia, não sei. Eu não sou de certeza. Ora, de seguida, temos mais um produto full size. E temos um produto para banhos de imersão. Vocês sabem que eu adoro um banho de imersão. E então, temos um bath scissors da MAC Quality Free e é da marca Bubble Tea. Já saíram para aí umas duas ou três vezes, ou até acho que mais. As bath scissors, portanto, as bombas de banho para banhos de imersão desta marca. Normalmente, são sempre edições limitadas, exclusivas, tipo, para a Beauty Box. Obviamente, eu encontro aqui no site da Look Fantastic um monte de bombas deste género. Mas, igual a esta, eu não encontro nenhuma. No entanto, posso-vos dizer que os preços variam entre os 4 aos 5 euros por bomba unitária. Portanto, 3,5 euros, 3,95 euros, 4,95 euros por aí. Esta, especificamente, não encontro. Esta é de rubargo. Vai ser adocicada. E então, isto é um também full size. São 100 gramas de bath scissors. Acho assim bem grande. E é uma marca do UK. Há de ser produto full size. E eu adoro banhos de imersão, portanto, adoro sempre receber estas bombas. E, por fim, temos um produto da marca Glove, que eu fico sempre satisfeita por ver. Isto também é um produto full size. E é um removedor de máscaras. Vocês sabem que eu adoro estas coisas. Eu adoro este tipo de gadgets, que não são gadgets, que são toalhas, luvas, dedos para retirar a maquilhagem, o que for. Tudo o que for estas coisas mais sustentáveis para nos ajudar a tirar as máscaras, maquilhagem, cleanser, o que for, eu adoro. Já estou farta de falar aqui dos discos reutilizáveis da Glove, que também descobri nas Beauty Boxes. Estou farta de falar na toalha da Magniton, que é ótima para retirar máscaras e maquilhagem, que também descobri aqui nas caixas. E agora temos mais um produto assim do género, tipo primo, full size da Glove também. E esta é uma género de luva, uma luva barra de toalha, que é para retirar máscaras especificamente. Isto então é com uma fibra de poliéster desenhada para retirar produtos efetivamente, efetivamente, não é efetivamente, é de uma maneira eficaz da pele sem absorver propriamente o produto. Eu tenho que vos explicar, tenho que vos mostrar primeiro, porque eu estou tendo dificuldades a explicar. Isto vem assim e aqui deste lado é aberto. Portanto, isto é quase como se fosse uma toalha luva que vocês metem à mão. Tem máscaras de creme no rosto, não é aquelas de cidas. De cida é fácil, é tirar o tecido, não anda fora e o rosto come o resto do produto. Aquelas em creme, que eu adoro, às vezes são muito difíceis de descolar da pele. E eu já falei disto aqui várias vezes, eu adoro utilizar tipo estas toalhas para retirar. Esta especificamente tem um género de textura, que é um poliéster específico, que ajuda a retirar melhor os produtos do rosto. Portanto, quase que faz um género de agarra, melhor os produtos, mas é só para agarrá-los, porque ela diz que também não absorve. Portanto, depois é só para pôr debaixo de água e o produto sai todo também daqui. Portanto, isto parece maravilhoso. Obviamente isto para utilizar com água mais morna, porque ajuda em emoções circulares e com a água morna a retirar o produto melhor da pele e dos poros. É um produto full size. Eu adoro estes tipos de produtos, vocês já sabem. E é bom que eles não se repitam. Já recebemos disto que se utilizava, já recebemos toalhas, já recebemos uma luva da Glove para retirar a maquilhagem, tipo há não sei quanto tempo atrás, até acho que foi o primeiro de todos. E agora, para remover máscaras, adoro. Isto é um produto que está escutado neste momento no Fantástico, mas eu encontrei exatamente o mesmo, que é então full size e custa 10,45€. Muito satisfeita. Eu adoro estas coisas. Vocês me seguem aqui há algum tempo, sabem que eu adoro este tipo de coisas. Eu sei que é capaz de ser para muita gente o produto mais desinteressante da caixa. Para mim é sem dúvida o mais interessante, porque eu adoro as minhas máscaras, adoro o meu skin care e adoro tudo o que seja utensílios que me ajudem a tornar o processo mais rápido no dia a dia, para que eu nunca falhe o meu skin care e permaneça tipo com esta pele para sempre. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Devo-vos dizer que no início eu estava um bocado reticente em relação a esta caixa, pensei, ah, não sei, onde fio a órgã, um mini meu, um creme de corpo de 40ml, esqueci, muito hidratante. Entretanto, a coisa ficou bastante interessante. Devo dizer que gostei muito da caixa. Claramente, vocês perceberam que eu fiquei muito satisfeita com um pedaço de pano. I don't know. Produtos. Yeah, adoro produtos. Um pedaço de pano, excitement level super high. Tipo, excitação máxima. Portanto, o pedaço de pano foi o meu produto favorito. Produto full size. Também temos, obviamente, o produto para o banho de imersão em tamanho full size, que eu adoro. E depois temos um deluxe. Este também é full size unitário, que eu adoro as minhas máscaras também. Temos o blush, obviamente, que é querido. E temos, por fim, para mim, o produto mais interessante é o da Filorga, que é o serum. Só porque eu tenho imensos cheiros com ativos, que eu adoro. Mas acho que isto para experimentar é super bom. Temos máscara, temos serum, temos maquilhagem, temos creme para o corpo. Temos, para fazermos uma banhoca lavadinha. E, por fim, temos um utensílio para nos ajudar a retirar as nossas máscaras. Portanto, olhem, gostei muito da caixa. Temos alguns produtos, três produtos full size, dois deluxe e um mini. Portanto, acho que é uma caixa total super apena. Como perceberam, só isto vale, tipo, praticamente 11€. E isto, tipo, outros 5. Portanto, só estes dois são o valor da caixa. E gostei muito. Quero, obviamente, saber em baixo nos comentários as vossas opiniões. Quero saber se recebem caixa, se não recebem. O que é que gostaram desta caixinha? Gostaram ou não gostaram? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para estar ao canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.